A Praça Gonçalves Dias, no centro da cidade, foi tomada pela água da chuva que ficou empoçada. Em outro ponto, também no centro, o muro do ginásio de esportes governador João Castelo caiu e atingiu um carro. Dentro do veículo estavam duas jovens que sofreram ferimentos leves e escoriações. As vítimas foram atendidas pelo Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. O nome delas não foi divulgado. Além desse caso, outras ocorrências movimentaram o plantão noturno do SAMU. A coordenadora do órgão disse que todas as ambulâncias estavam em atendimento. A coordenadora do serviço informou que todos os casos da noite de terça-feira foram atendidos em tempo hábil. O nosso tempo de resposta é o mínimo possível entre 5 a 10 minutos, dependendo da distância do bairro. Porém, num momento como esse, como ocorreu ontem, um dia super agitado devido ao processo chuvoso, pode acontecer um determinado atraso. Em casos de emergência, o SAMU pode ser acionado pelo telefone 192. E o que eu queria pedir aqui era um apelo para a população que, por gentileza, mantivessem a calma. As pessoas que estivessem presente em uma determinada ocorrência, acidente, que mantenha a vítima calma, porque nós iremos atender. Se demorar um pouco é porque nós estamos atendendo outras ocorrências, mas que a gente tenta chegar o mais rápido possível. Portanto, o melhor que se pode fazer é acalmar a vítima para que ela não venha a ficar em desespero.